Chamo-me Antónia Silva, tenho 57 anos, sou assistente social de formação e docente universitária. Sou especialista na área de intervenção social, mestre em serviço social e exerço funções de diretora adjunta no IFP, Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja, e docente no Instituto Politécnico de Beja, na licenciatura de serviço social. Sinto-me grata por fazer parte desta candidatura porque acredito na principal pessoa que a representa, Paulo Arsénio, bem como na restante equipa que faz parte do projeto Centro de Beja. Centro de Beja não é apenas um slogan, Centro de Beja é conhecer bem as décadas do seu passado estagnado por ideais arcaicos, pautados pelo desfavorecimento da cidade e do concelho. Centro de Beja é nutrirmos um sentimento sobre um concelho que nos últimos quatro anos foi alvo de uma intervenção eficaz rumo ao desenvolvimento e ao investimento no bem-estar dos seus munícipes. Centro de Beja é perspectivar e contribuir para o desenvolvimento de um território com um elevado potencial. Um território sustentável e de forte identidade regional que valoriza os seus recursos e produtos da região para um desenvolvimento mais equilibrado da cidade, do concelho de Beja e do Baixo Alentejo. Aceitei participar na presente candidatura por se tratar de um desafio exigente, liderado por uma equipa de gente séria, íntegra, competente e capaz de conduzir o destino do concelho de Beja nos próximos quatro anos. Também aceitei por sentir Beja mais próximo de um concelho em grande expansão. Além disso, por perceber também que em apenas quatro anos não se poderia modificar tudo aquilo que todos nós, os bejenses, ambicionaríamos para o nosso concelho e também por acreditar na continuidade e inovação das boas práticas implementadas por este Executivo. Ainda também por acreditar que no futuro se investirá na fixação de jovens e adultos na região do Baixo Alentejo, havendo uma forte aposta na qualificação de recursos humanos neste território. Aceitei também por considerar que esta equipa se propõe melhorar a qualidade de vida do concelho de Beja e promover estratégias de desenvolvimento que permitam ao concelho ser polo de atração de pessoas para a agricultura, para o comércio, indústria e turismo. E também porque acredito no desafio que nos propõe a marca B de Beja. Acredito na expansão deste símbolo, que está tão bem representado aqui no Parque da Cidade, como a imagem de marca deste município, da sua história, do património, cultura, tradição, qualidade de vida, proximidade e uma forte afirmação da sua identidade, contribuindo para um futuro em pleno desenvolvimento. A estrutura deste símbolo reflete a grandiosidade da sua abrangência e da sua identidade. E as suas vivas cores são sinais de esperança e da forte afirmação desta região. São fontes de energia e inspiração para o desenvolvimento dos projetos em continuidade e em implementar e para a defesa desta marca B de Beja. Façamos destas as cores do nosso futuro. Unidos nestes projetos, construiremos um conceito de Beja mais forte. Para que tudo isto se concretize, no dia 26 de setembro, vote PS!